Mãe, não precisa ser uma ocasião especial para você chegar e dizer eu te amo, mas como é esse dia, é o seu dia, o dia de todas as mães, eu queria te dizer eu te amo, eu te amo muito especial, porque você sempre faz esse papel de mãe, que é cuidar de mim. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.